Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi um erro muito grande para o Algarve a introdução de portagens na Via do Infante. As consequências estão à vista de todos. Prejuízos à economia numa região que vive com a ação do turismo. O Algarve perdeu competitividade em relação a Andalusia. A regressão na mobilidade onde não há visos alternativos na região e a requalificação da estrada na situação de 25 transformou-se numa autêntica atrapalhada entre o PS e o PSD e tarda a modernização da ferrovia regional. Há cerca de milhões para o horário público que continua a engordar os bolsos de uma PPP obscura. E as portagens têm potenciado a sinistralidade rodoviária com mais de 10 mil acidentes por ano e desde 2016 com muitas vítimas. Tudo isto devia fazer curar de vergonha todos os responsáveis que teimam em manter esta injustiça. É a altura então de devolver a justiça ao Algarve. O Bloco apresenta aqui uma proposta para isentar de tais as portagens a via do Infante do Algarve. Muito obrigado. 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 Obrigado.